Na cidade, a Polícia Militar apreendeu grande quantidade de drogas com um homem de 40 anos no bairro São Tarcísio. O surpreendente dessa história foi o motivo da presença policial na casa desse casal, um caso de Maria da Penha, que teve mais apreensão no leste de Minas. A equipe policial foi atender a ocorrência de violência doméstica e, pasmem, apreendeu essa quantidade de drogas. De acordo com o boletim de ocorrência, um homem de 40 anos bateu na cabeça da companheira dele, de 41 anos, com uma barra de maconha e, com esse facão, ameaçou a mulher. Os militares apaziguaram a situação e, quando a vítima foi buscar os documentos dentro de casa, o militar viu vários papelotes de substância branca em cima da cama e outros entorpecentes, semelhantes à maconha e à cocaína. Foi apreendido uma balança de precisão e essa televisão de procedência duvidosa. Em Maiumirim, a Polícia Militar recebeu informações que um homem estava guardando drogas em uma casa abandonada no bairro Nossa Senhora da Penha. Ao perceber a chegada da viatura, ele pulou uma janela e fugiu pelos fundos do imóvel. Durante as buscas, foram apreendidas 15 barras, 2 tabletes e uma porção de substância semelhante à maconha, além de duas balanças de precisão. O suspeito é procurado pela polícia. O suspeito é procurado pela polícia. Obrigado.